Olá pessoal, eu vou demonstrar aqui como realizar a criação de hosts via API do Zabbix. Para adiantar um pouco, eu já copiei o conteúdo aqui do meu arquivo Python, que é onde eu vou chamar API do Zabbix. Então, o formato, primeiro eu coloco a biblioteca do Zabbix, em seguida eu faço a conexão com o servidor, aqui é o IP de servidor. Lembrando que pode ser que você tenha que colocar um barra Zabbix aqui, vai depender da maneira que você acessa o seu servidor. E aqui embaixo, a descrição do código aqui para eu criar o host. Então, basicamente, a gente usa o parâmetro host create, e embaixo aqui a gente passa os parâmetros. Por exemplo, aqui o nome do host, a gente coloca o host e o nome que a gente vai criar ele. A interface é qual IP que a gente vai vincular aquele host. Então, o tipo aqui, eu estou colocando que é o agente dos hábitos. Poderia ser outro tipo de interface, como essa um IP, por exemplo. O main, eu estou definindo que ele é uma interface default. Nos hábitos, o host pode ter mais de uma interface, porém, uma das interfaces tem que ser a padrão. Aqui eu estou indicando que eu estou usando IP, e o IP daquele host. O DNS é opcional e a porta de conexão. E aqui embaixo, eu vinculo a qual grupo, qual host grupo, esse host vai estar vinculado. No caso aqui, eu sei que meu grupo é 15. Eu vou mostrar aqui, via IP dos hábitos, como que a gente pode consultar o número do grupo. E se eu quisesse, eu poderia passar mais alguns parâmetros, como template, item. Então, eu já vou vinculando aquele host a um template específico ou item específico. Ok? E aqui embaixo, eu só coloquei uma variável host aqui. Aqui embaixo, eu printei ela, para a gente ver o resultado da execução do código. Do código, ok? Então, eu vou sair aqui. Eu vou criar um arquivo de get aqui, para a gente pegar o conteúdo dos host groups. Então, eu não coloquei nenhum fruto aqui, como eu tenho poucos grupos criados no Muzabix. Eu coloquei aqui, para mostrar todos os grupos, esse por extenso, ok? Bem simples também, host grupo get, seguindo aqui padrão. E aqui eu passo os parâmetros. Então, eu vou sair aqui, eu vou executar o get aqui. Python 3. Então, aqui ele me trouxe todos os grupos criados no servidor. O 15, esse daqui, ó. É o grupo da KeryonTech, que eu criei lá no servidor. Tem um outro grupo aqui, 16, KeryonTech2, também que eu criei. Então, aqui ele me mostra todos os grupos criados. E agora, eu vou executar o nosso código aqui, para criar o host lá. Então, Python 3. Aqui ele me fala que criou o host e com esse id. Vamos lá no servidor dos abix, para a gente ver se ele criou ou não o host. Bom, esse daqui é o meu servidor dos abix. Então, eu vou aqui na aba de configuração, hosts. Está aqui, o servidor web, foi o host que a gente mandou criar. Se eu entrar nele aqui, ele está no grupo da KeryonTech. Uma outra forma, a gente vai pela interface gráfica, a gente descobriu o id do grupo. A gente pode entrar no grupo aqui. E essa última informação aqui no link, é o número do id, normalmente. Ok? Muito obrigado. Essa é a dica que eu deixo para vocês hoje.